capítulo 10 o sétimo raio Violeta Saint-Germain Era da Liberdade O ascensionado mestre Saint-Germain, este ser maravilhoso, que conhecemos como Saint-Germain, consumou sua ascensão no ano de 1684. Muitas e muitas vezes ele aceitou novas encarnações e esforçou-se por estimular nos homens de diversos países deste planeta o desejo de liberdade, pois que liberdade é seu atributo especial. Foi confiada a ele, na qualidade de mestre ascensionado, a administração do já iniciado ciclo de dois mil anos, da Era da Liberdade, assim como Jesus exerceu-a no anterior, da dispensação crística. Ao mestre ascensionado Saint-Germain, foram concedidos o privilégio e a responsabilidade de oferecer a liberdade no presente período a todas as criaturas, homens, seres elementais e anjos prisioneiros. Há de chegar o tempo em que não haverá mais velhice, enfermidades, pobreza ou males de qualquer natureza, nem mesmo a chamada morte. Os ensinamentos publicados pela Ponte para a Liberdade contém a orientação dos mestres ascensionados para a melhor compreensão e emprego do fogo sagrado, a fim de que todos possam obter a liberdade do espírito, dos corpos físico, etérico, emocional e mental. Estando os quatro corpos inferiores definitivamente purificados e harmonizados, na velhice libertados, o indivíduo estará ao final de sua encarnação em condições de ser um mestre ascensionado e assim livre para sempre. Todas as legiões celestes ofereceram-se a Saint-Germain para auxiliar nessa obra gigantesca. E ele vem aceitando a cooperação de qualquer elemento da corrente humana que esteja à procura de mais luz e liberdade. No ano de 1786, Saint-Germain recebeu o cargo da bem-amada Mestra Ascensionada Kuan Yin. E desde então, até o dia 1º de maio de 1954, ele preparou-se para a imensa responsabilidade que representa ser diretor cósmico desta nova era. Este bendito Mestre Ascensionado pede nesta hora cósmica orações, dedicação e auxílio de todos os que o amam. Ele que sempre viveu para servir a todos. Chegou agora o grande momento de trazer à Terra o presente da liberdade. A coroação de Saint-Germain Cada dois milênios, a Terra ingressa em novo raio. A roda cósmica necessita para uma rotação completa de 14 mil anos. O Chorran escolhido como representante do novo raio é coroado e investido de autoridade cósmica para continuar a evolução do planeta e de seus povos dentro desse espaço de tempo. O sexto raio que estava sob a direção do Mestre Jesus terminou seu ciclo no dia 1º de janeiro de 1954. Depois de um intervalo de poucos meses começou oficialmente a irradiação cósmica do sétimo raio. O tempo decorrido de 1930 até 1954 é visto como um período preparatório semelhante ao trabalho desenvolvido pelo precursor São João Batista. No dia 1º de maio de 1954 em 1954 celebrou-se em Xambala a cerimônia festiva da transmissão da coroa cetro, espada e manto do Mestre Jesus ao novo Chorran, Mestre Saint-Germain. A coroa símbolo da autoridade singia a cabeça do arcanjo Miguel quando aqui chegou com os primeiros homens que encarnaram na Terra. E desde então vem sendo usada pelos Chorrans dos sete raios que assumem o poder a cada dois milênios. Completaram-se, portanto, 14 mil anos da coroação do último Chorran do sétimo raio que foi precedido pelo sexto que por sua vez recebeu a coroa do Chorran do quinto. Prosseguindo desse modo a sequência dos Chorrans e respectiva os raios até o primeiro deles no início dos ciclos. O próprio bem-amado Mestre Jesus colocou nas mãos de Saint-Germain o cetro investindo-o de poderes sobre as evoluções angélica, humana e elemental da presente era. O Maha Chorran entregou-lhe a espada que simboliza o poder do Espírito Santo e o primeiro gesto de Saint-Germain foi coroar a sua chama gêmea a bem-amada Pórtia deusa da oportunidade e da justiça. Cada membro da hierarquia aproximou-se observando a respectiva graduação e todos genuflexos prestaram juramento ao novo rei Saint-Germain oferecendo-lhe as bênçãos de suas próprias emanações de vida. Anjos e seres elementais seguiram o exemplo derramando suas vibrações naqueles que estavam cientes desse grande acontecimento cósmico e sobre os homens em geral. As atividades ou serviços prestados pelo sétimo raio É a tarefa do sétimo raio ensinar a humanidade a transmutar os seus erros por meio da chama violeta da libertação e viver uma existência regenerada pura e cheia de felicidade. A chama violeta com seu poder transmutador é um instrumento divino. Já foi explicado no início deste livro que esse processo é efetuado de modo completamente indolor. O sétimo raio é transmutação purificação e magnetização. No interior da chama que arde em vosso coração reside o poder de atrair a luz que está ao vosso dispor. Podeis impregná-la de boas ou más vibrações e enviá-las ao universo. Regulareis a luz pela qualidade de vossos pensamentos e sentimentos, pela palavra pronunciada e por vossas atitudes. Essa luz move-se num círculo indestrutível e é lançada fora do centro da criação, em vós, para onde retorna a fim de ser libertada. Todos vós usais a luz primeva e imprimis nela o cinete de nossas peculiaridades. O retorno das deficiências e provações à existência terrena chama-se karma e pode ser transmutado pelo emprego da chama violeta do amor e da liberdade. O desejo de participar dos serviços prestados pelo sétimo raio à evolução do planeta e de seus povos existe latente na consciência humana e o poder do apelo não só o realiza como mantém as forças espirituais que elevam a vida. Qual é verdadeiramente a causa da liberdade? Deus, a partícula espiritual de cada pessoa que traz em si a noção de que a liberdade e a devoção estão associadas. O mantra divino da vida é expansão, desenvolvimento e perfeição. Estas qualidades necessitam de liberdade para sua manifestação. sem liberdade não pode haver progresso nem desenvolvimento. Liberdade é Deus em ação. É justo e é regra do plano divino que toda a vida possua liberdade a fim de que ele possa ser manifestado. E nisso estão incluídos não só os homens como seres elementais, os anjos prisioneiros e os animais. O sétimo raio promove a transformação da energia divina desperdiçada e igualmente organiza o sistema de vida que todos algum dia deverão adotar. Também propicia as criaturas a ajuda da bem-amada Portia, deusa da oportunidade e da justiça que oferece a todos a liberdade para que possam descobrir dentro de si mesmos o reino do céu já neste plano. Saint Germain espera a colaboração de cada um de seus bem-amados discípulos para fazer desta terra a estrela da liberdade na qual anjos, homens e seres elementais possam andar de mãos dadas e trabalhar juntos na salvação do planeta. O fogo violeta da misericórdia e da compaixão é o instrumento divino que realiza esta condição. Por isso, Saint Germain vos pede instantaneamente que utilizeis de forma dinâmica o fogo violeta a fim de primeiramente vos libertardes prosseguindo com a aplicação do fogo sagrado por amor à vontade divina para beneficiar tudo que vive no plano terrestre. quanto a sabedoria metafísica muita literatura a respeito já foi escrita mas a exigência da hora é dar orientação simples sobre o uso individual ou coletivo da chama a fim de que as energias humanas se unam às da grande fraternidade branca no trabalho global. O bem amado Saint Germain diz Pensar em vós que isoladamente ou acompanhados de outras almas conseguimos a conquista da liberdade e da vitória. Séculos após séculos procurávamos refúgio em cavernas grutas ou lugares onde pudéssemos nos abrigar porque aspirávamos a entrar em contato com as legiões de luz. Tínhamos o desejo de receber os seus ensinamentos e de fazer experiências com os raios de luz atraindo-os através de apelos. Não havia ninguém que pudesse nos dizer se estávamos no caminho certo. Não possuíamos outro guia senão a chama de nossos corações. se permitíssemos que o medo nos abalasse estaríamos ainda hoje vivendo entre a massa de ortodoxos. Digo-vos com toda sinceridade se quereis resultados reais deveis ser resolutos e confiar em vós mesmos. Em vossa câmara secreta decidireis se tensionais ou não cooperar com os ascensionados. Se hesitardes em auto-realizar-vos agora tereis de aguardar outra oportunidade. Avaliai tudo aquilo que vos temos ensinado com relação à lei da verdade do equilíbrio da pureza da sabedoria e do amor. Se já vos decidistes então permanecerei firmes e ide em direção à luz da liberdade. O maior exercício do mundo é usar a chama da liberdade e manter constantemente o equilíbrio permanecendo no centro da própria chama divina. A alquimia divina da chama violeta é realmente análoga às demais ciências abstratas ou concretas do mundo exterior. Nada resulta do acaso. Viveis na era das pesquisas e estáis no mesmo ponto em que eu também estive. durante a encarnação anterior a minha ascensão quando experimentava diversas combinações de pensamentos sentimentos e afirmações. Presentemente vos encontrais num período de transformação do mundo atual e pessoal e em poucos anos planetário. Essas fases provocam inquietação nos corpos mentais e emocionais dos povos e por fim despertam-lhes o medo. Nas transformações mundiais vindouras ocorrerão dias difíceis um grande número de pessoas mergulhará na miséria e provação. Todas elas irão necessitar urgentemente de vossos apelos à poderosa força transmutadora do fogo violeta. Não deveis limitar a vossa divina e gloriosa presença eu sou. Meus amados reconhecei novamente como quando fostes criados o seu ilimitado poder e boa vontade de agir em vós e através de vós a cada hora. Pessoalmente não podeis sequer fazer uma tentativa de converter a raça humana ao estado de pureza que possuía primitivamente mas vossa presença pode fazê-lo A vossa ou a minha presença de modo algum são limitadas Elas são uniscientes e bem capazes de projetar milhões de raios de luz em qualquer condição lugar ou pessoa necessitada Estamos no começo de uma nova era cujo churran pela bondade e amor de Deus foi determinado ser eu mesmo Quero estar ao vosso lado nas cerimônias e rituais atribuições do sétimo raio e que fazem parte dos serviços prestados Esses atos religiosos de adoração cuja beleza ainda não podeis avaliar permitem que anjos homens e seres elementais novamente unidos percorram o caminho da evolução juntos eles irão servir e juntos erguerão aqui na terra o reino do céu Um dia antes de minha ascensão encontrava-me em profunda meditação diante da minha presença eu sou e sob o misericordioso indulgente e transformador fogo violeta quando houve uma expansão visual interna e momentaneamente vi um lavrador que andava semeando a sua lavoura o homem guardava pesada mágoa no coração e com a cabeça inclinada prosseguia triste no seu trabalho repentinamente vi um raio do fogo violeta de minha própria presença ser projetado em direção a ele envolvendo completamente instantaneamente a mágoa foi transmutada aquele desgosto fora causado por mim em outra ocasião e portanto cabia-me o dever de repará-lo desta forma espiei a culpa anterior para com aquela emanação de vida o semeador ergueu a cabeça sentiu-se livre da pressão de sua dor íntima vi então com que alegria e felicidade regressou a sua casa naturalmente aquele lavrador nunca soube a razão de seu alívio mas eu sabia que a sua mágoa fora desfeita e que em meu karma mais um erro havia sido resgatado acredito que isso vos interesse meditai pois sobre o que foi relatado quero agradecer a vossa total e espontânea dedicação a causa da liberdade e os vossos esforços e lealdade em manter este estandarte ao longo de tantas encarnações quase sempre nas mesmas épocas em que fomos contemporâneos agora que abrimos a porta para um novo dia irei lembrar-me de cada um que alguma vez esteve ao meu lado e todos passarão a pertencer a corte espiritual que existirá para todo o sempre há ainda muitas coisas que desejaria dizer e em muitas delas ressaltar cada pormenor referente a vós guardadas no fundo de meu coração existem recordações pessoais que constituem uma aliança universal são lembranças muito queridas laços que ligam o céu e a terra os compromissos que ainda vos mantém atraídos a terra permitem que permaneçais em trevas se bem que por um pequeno período de vossa vida impedindo entretanto que vós os libertos em Deus possais gozar das bênçãos divinas espero e confio que destruteis a liberdade proporcionada pelo advento do sétimo do sétimo raio alegrando-vos com a beleza do reino celeste e suas radiações é realmente maravilhoso o que podemos alcançar e ao mesmo tempo libertar através de vós o restante da humanidade agradeço os incentivos singelos e despretenciosos que acrescentam tanta alegria a vida Deus abençoe a cada um de vós Arcanjo Ezequiel Ao Arcanjo Ezequiel foi confiada a custódia do fogo violeta dos apelos e da transformação e a todo aquele que estiver interessado em atrair o fogo sagrado tanto para si como para o seu mundo é oferecida a orientação a respeito a energia contaminada pelos erros que certamente acarretará futuros sofrimentos pode ser transformada pelo amor da chama violeta de modo indolor e sem o padecimento que um resgate provocaria não deveis temer a ação do fogo violeta pois ele apenas dissolve e transmuta a energia que foi empregada de forma errônea através de pensamentos sentimentos palavras e ações a pressão causada pelo acúmulo dessa força produz realmente uma atmosfera pesada e desagradável em torno de vós mas futuramente essa criação humana terá de ser dissolvida e transmutada em perfeição se usar diz o fogo violeta com corações puros isso resultará em energia espiritual maravilhosa liberação e alívio caso isso não ocorra aqui espontaneamente deverá acontecer logo após a chamada morte o arcanjo Ezequiel executa essa função nos planos internos por esse motivo foi erguido no astral um templo do fogo violeta onde a humanidade poderá purificar-se vós sabeis que o complemento divino do arcanjo Ezequiel é a bem amada ametista se pedir diz a eles para transpassar em cada parte de vosso ser e vosso mundo com a chama violeta imediatamente apresentar-se-ão os seus anjos para atender ao apelo nem vós nem qualquer outro ser humano poderá imaginar sequer a extrema perfeição divina presente no modo de agir desses anjos não só aqui na terra como após o fenômeno da morte enquanto não são completamente transmutadas as criações humanas e as energias divinas que foram maculadas por pensamentos sentimentos e atos impuros ou mesmo por recordações desagradáveis podeis realmente congratular-vos por conhecer deste instrumento divino que vos permite prestar serviços extraordinários naturalmente ele não se manifestará por si próprio é preciso partir de vós a iniciativa de apelar sinceramente aos bem-amados mestres ascensionados Saint Germain arcanjo Ezequiel e seu complemento divino Ametista e aos anjos do fogo violeta quanto mais confiantes estiveres ao empregar esse fogo purificador tanto mais rápida será a vossa libertação o maravilhoso templo etérico dos bem-amados Ezequiel ametista está situado sobre a ilha de Cuba em épocas passadas ele foi aqui na terra um poderoso foco de irradiações virá o dia em que tornará a surgir na face do planeta e os homens irão visitá-lo para mergulhar em seus raios de fogo violeta e tornarem-se imediatamente livres o arcanjo Ezequiel diz sirvo no sétimo raio e minha função consiste em controlar as energias dos apelos para o longo percurso que requer o desenvolvimento de uma alma a lei cósmica havia estimado um período de 14 mil anos durante os quais em cada espaço de dois mil anos também teria de ser ativado no corpo físico do homem um novo centro núcleo nervoso ou gânglio e outro imaterial na alma e ao final de 14 mil anos após uma volta completa da roda cósmica supunha-se que cada alma separadamente deveria crescer tendo adquirido a mestria de sua presença como ocorreu com o nosso bem amado Saint Germain isto é saberia atrair qualificar e expandir a energia divina tornando-se apta a criar e manter tudo aquilo que o coração e a mente desejassem entretanto ciclos e ciclos seguiram-se um giro da roda cósmica sucedeu a outro mas a humanidade não conseguiu progredir e a florescência jamais ocorreu não é possível avaliar o atraso dos habitantes da terra e tampouco calcular com exatidão o número de rotações da roda cósmica assim ao término do período de 14 mil anos começava outra vez a atividade do sétimo raio e eu exercendo o cargo de instrutor das almas ensinava-lhes como atrair e qualificar o fogo sagrado habitando-as deste modo para o sacerdócio da ordem de Ezequiel iniciou agora um novo ciclo de dois milênios e o sétimo raio já está atuando a lei anuncia que este será o período da decisão e que na seara adormecida do coração da humanidade a alma terá de crescer com este propósito estamos irradiando nossa luz e nossa chama e desejamos que todos aqueles cujas almas estão despertando também auxiliem as outras emanações de vida escolhei um horário apropriado em que não haja interrupção de manhã à tarde ou à noite para invocar diariamente o fogo violeta será mais eficaz se houver ritmo e se os apelos possuírem textos curtos apelai a chama para que flameje em vosso proveito e estenda-se sobre a terra visualizai-a resplandecendo dentro e através de vós especialmente no cérebro e transpassando os vossos quatro corpos inferiores físico etérico emocional e mental comandai-a para que transmute todo e qualquer ressentimento e o não querer perdoar são justamente essas atitudes obstinadas severas e orgulhosas os germes de vossas necessidades e tormentos colocar em seu lugar os sentimentos de gratidão alegria e predisposição de em vossa vida abrir as portas à bondade divina que vos transformará em verdadeiros imãs que atraem aventura e tudo aquilo que Deus deseja para vós a bem-amada ametista diz meus bem-amados viver livremente a vida representa neste universo o maior de meus trabalhos a razão de minha existência em mim reside a misericórdia de vosso Deus pai mãe que não permite que o mal permaneça por muito tempo refletir sobre esta misericórdia nenhuma palavra ou pensamento sentimento ou ação com quanto expressem a beleza e a perfeição divinas serão mais duradouros do que ela quer em vosso próprio mundo quer em outros planetas admirai a misericórdia divina que me permitiu e a voz empregarmos a indulgente chama violeta para transmutar as energias harmoniosas e consoladoras as sombras geradas pelas vidas aprisionadas em vez de persistir diz em vossos hábitos numa clara demonstração de má vontade alegrai-vos comigo pela oportunidade de servir e apelai para que a energia divina penetre instantaneamente de maneira impessoal nas pessoas nos locais e nas circunstâncias e que a inteligência do fogo violeta transforme a natureza daquelas vibrações qualificando-as com harmonia beleza e felicidade e eu peço que a força do fogo violeta permaneça dentro de vós e vos circunde e que o vosso próprio santo ser crítico decida dissolver qualquer depressão e tudo aquilo que não expresse a harmonia e felicidade dos mestres ascensionados o poderoso Elohim Arcturus o poderoso Arcturus é o Elohim do fogo violeta da misericórdia e da compaixão do apelo do ritmo e da liberdade ele serve no sétimo raio cuja chama tem a propriedade de elevar as vibrações dos elétrons átomos moléculas e substância de que os corpos se compõem o Elohim Arcturus cooperou para a criação do planeta terra e o seu complemento divino é a bem amada Diana o Elohim Arcturus diz eu sou o Elohim do apelo e do ritmo trago-vos e a todos os seres a infinita liberdade se é que realmente a desejais pelo uso da chama violeta do espaço interestelar abranjo com a minha vista todos os planetas que pertencem a este sistema e perscruto os corações que anseiam por libertar-se das doenças limitações e penúria e onde podereis encontrar esta libertação dentro de vosso próprio ser no começo Deus criou da origem primeva universal o vosso próprio eu sou individualizado um ser de fogo branco com inteligência e consciência divinas tendo o poder de atrair as dádivas de Deus que desejasse e de manifestar a perfeição assim sendo tudo aquilo que também necessitais tudo tudo já existe no interior de vossos corações eu vos suplico procurar e ampliar os horizontes de vossas vidas desenvolvendo as aptidões que vos foram conferidas dessa mesma origem universal dessa mesma luz primeva criamos o planeta no qual agora viveis assim como os demais deste planeta pedi a vossa própria chama vital tudo aquilo que desejais e que se encontra na fonte universal e apelai a mim se quiserdes que desponte em vossa vida uma força virtude ou talento e ainda se necessitardes de uma qualificação ou atividade que beneficie o vosso mundo ou o vosso próximo apelai mesmo que haja somente uma emanação de vida com um desejo sincero de liberdade um apelo rítmico ou uma afirmação lá estarei para dar o meu auxílio até que a liberdade solicitada se torne evidente sede cuidadosos em manter rigorosamente o ritmo de vossos apelos diários se eles forem pronunciados sempre a mesma hora acumulareis muita energia os sete princípios da precipitação segundo o elohim arcturus primeiro antes de mais nada é necessário uma vontade firme de fazer alguma coisa e este é o raio do poderoso hércules enquanto a emanação de vida não possuir a determinação de realizar algo o desejo inquebrantável de vencer ou trabalhar juntamente com alguma inteligência divina não conseguirá nada nem aqui nem em qualquer outra parte segundo necessita-se a seguir dos atributos do bem amado Cassiopeia a iluminação e percepção que vos apontam a maneira de realizar uma obra perfeita oferecendo uma imagem clara do plano a ser executado terceiro tudo o que quereis criar necessita de amor esta é a vontade do poderoso orion amor é a força que mantém o modelo primitivo e a imagem perfeita da obra até a sua manifestação definitiva os sentimentos do amor divino são verdadeiramente o alimento para a precipitação quarto pureza é a dádiva do bem amado Claire o elohim da pureza o modelo deverá manter-se inalterado em toda sua pureza e simetria primitivas e concordar plenamente com o plano quinto concentração e dedicação são virtudes do bem amado vista todo ato de criar exige concentração da mente no modelo original até que este tome forma quem permitir que seu espírito divague ao sabor do acaso nunca chegará a criar algo mas quem seguir as leis matemáticas da precipitação obterá resultados perfeitos e exatos sexto como nosso bem amado irmão tranquilitas o elohim da paz serve no sexto raio as suas atividades ocupam geralmente este lugar mas em se tratando de precipitação ocupo com os meus atributos do apelo e ritmo o sexto o sexto princípio sétimo para completar a criação e dar-lhe estabilidade é preciso envolvê-la na paz divina o que é realizado pelo próprio elohim da paz no processo de precipitação invertem-se o sexto e o sétimo princípios no método de criar a minha participação consiste em apelo e ritmo estes representam uma provisão constante de alimentos espirituais que proporcionam a energia vital necessária à forma que se deseja a fim de que a mesma não só se revele como a presente perfeita simetria a constância do ritmo e dos apelos é imprescindível para a manifestação perfeita do modelo desejado quem observar a natureza reconhecerá de imediato que em tudo infalivelmente está presente o ritmo o nascer do sol e o seu ocaso o fluxo e o refluxo das marés as quatro estações do ano se repetem tudo ocorre dentro do ritmo mais perfeito quando se trata de seu bem-estar o homem mantém rigoroso equilíbrio em sua vida cotidiana entretanto nos assuntos de ordem espiritual que representam o que há de mais importante o ritmo é geralmente esquecido raras vezes temos observado uma precisão científica nas preces e nos gestos de desprendimento e dedicação para que se possa atrair uma chama visível dos planetas interiores é necessário um grupo de emanações de vida santificadas de reconhecida dedicação iniciados esses capazes de apelar com ritmo e formular emanações sábias e invocações confiantes até que a materialização se torne visível se em vossas práticas diárias mantivésseis o ritmo sempre a mesma hora conseguireis muito mais concentração e um resultado melhor e mais rápido de vossos objetivos do que fazê-las quando achais que tem destempo no decorrer do dia podeis observar que os horários de trabalho de descanso e de sono observam o ritmo vê de seu equilíbrio oito horas de trabalho oito horas de descanso e oito de sono dessa regularidade resultam sentimentos mais harmoniosos um corpo mais saudável e muito mais facilidade em atrair a perfeição as dificuldades que encontrais para concluir as precipitações provém apenas do fato de suspender-lhes o projeto antes de seu término uma vez que o ritmo tenha sido estabelecido perseverai no plano até que a energia necessária penetre no modelo em nossa obra que exigiu de nós tanto tempo e trabalho se tivéssemos interrompido a atividade antes da conclusão apenas por uma hora tudo teria sido em vão se não mantivéssemos o ritmo a terra desintegrar-se ia retornando ao informe mas continuávamos com o ritmo até que tudo estivesse terminado e certo dia o planeta girou sobre o próprio eixo então ouvimos finalmente estas palavras está concluído vamos novamente analisar o conjunto de princípios primeiro deve existir a vontade decisão de querer fazer ou conseguir alguma coisa segundo é indispensável a iluminação para aquilo que se quer precipitar terceiro para criar é indispensável o amor quarto é necessário haver a pureza de consciência para guardar intacto e inviolável o modelo preservando-o de qualquer imperfeição ou alteração quinto é imprescindível a concentração no modelo original sétimo ritmo nos apelos e manutenção silenciosa da força do pensamento são indispensáveis sexto a manifestação deverá ser envolvida na paz divina e para reguardar sua perfeição apelai ao elohim da paz para que ele cede vossa obra na chama cósmica da paz de Cristo e a preserve da desintegração até que ela cumpra sua finalidade quando uma força que foi útil ao mundo começa a extinguir-se enquanto durou cumpriu satisfatoriamente sua finalidade tem início o processo de eterização no importante decurso da dissolução os seus elementos devem retornar no devido tempo ao princípio universal do qual procederam mas sem sofrer o efeito da decomposição assim deve ser feito um agradecimento à forma pelos bons serviços prestados e invocar a transmutadora chama violeta para que liberte a sua matéria após a mesma ser libertada no coração da chama violeta a atração magnética que retém os elétrons perde a força e eles retornam ao sol de onde vieram inicialmente todas as coisas produzidas neste plano terrestre ao fim se ajudarem deveriam ser devolvidas à sua origem por este método é assim que procedemos outros churrans e a atividade do fogo violeta o mestre ascensionado sangermen recebeu o cargo de churram do sétimo raio da mestra ascensionada kuan yin ela é a bem amada deusa da misericórdia e são ilimitados o seu amor e a sua compaixão misericórdia significa conceder mais auxílio do que em verdade a pessoa merece kuan yin está sempre pronta a atender ao menor desejo manifestado pelos seres humanos o senhor Saitru anteriormente conhecido como grande diretor divino é o Manu da sétima raça raiz destinada a encarnar futuramente na terra e a apoiar o bem amado Saint Germain para que ele possa trazer a este mundo a liberdade e o desenvolvimento de seus povos o bem amado Saitru foi o instrutor guru do mestre Saint Germain ele é também um dos componentes do conselho kármico e no futuro irá dedicar-se muito ao planeta terra todos os anos na noite de São Silvestre a grande hierarquia espiritual presta um importante serviço de misericórdia e amor a humanidade nessa noite no plano interno cada emanação de vida passa através do foco concentrado do fogo transmutador e é libertada de toda a energia impura que acumulou no decorrer do tempo mesmo que não tenha havido intenção mas por ignorância ou imprudência por este ato de misericórdia cada um poderá em verdade usar a expressão ano novo pois estará sendo renovado ao libertar-se das energias inferiores que o prejudicam o fogo violeta como instrumento cósmico e divino é usado pelas legiões de luz para libertar toda a vida prisioneira amados discípulos trabalhai diariamente em vosso momento com a aplicação rítmica do fogo sagrado e vereis os resultados em vosso próprio mundo sereis ditosos porque tendes consciência de que vós mesmos estáis cooperando com o vosso trabalho para a salvação da terra e que se manifesta agora a liberdade da estrela sagrada invocação poderosa presença divina eu sou fonte de tudo que existe presente nos corações de todos os humanos nós vos amamos e bendizemos nós vos reconhecemos como único doador de nossa vida inteligência e substância selai-nos em vossa luz em vosso amor e no poder da vitoriosa perfeição chamejai em vós vossa luz e vosso amor a fim de que possamos trilhar o caminho que nos preparastes protegei e guardai-nos conduzi e guiai-nos iluminando-nos com a verdade que nos libertará manifestai-vos em todas as horas para que possamos ser vós própria em ação em todos os tempos projetai vossa luz sobre nós para abençoar toda a vida que contatamos bem amadas legiões de luz mestres ascensionados e grandes seres cósmicos sete elohim sete arcanjos sete chorrans e especialmente vós bem amados mestre ascensionado sangermen arcanjo ezequiel e seu complemento divino ametista poderoso arcturus e seu complemento divino diana bem amada com anu poderoso sightru e todos os que servem no sétimo raio nós vos enviamos o amor de nossos corações e apelamos vinde e estai conosco nesta instrução e carregai-nos com todo o poder do amor da misericórdia da compaixão do apelo e da transformação do fogo violeta nós vos agradecemos e aí e aí e aí e aí